O terceiro dia da Semana Internacional da Madeira foi dedicado à utilização de pellets e biomassa para fins energéticos. O Encontro Brasileiro de Biomassa e Energia da Madeira reuniu seis especialistas que abordaram o tema e aprofundaram questões sobre a matriz energética. Produtos derivados de madeira são uma alternativa renovável para a geração de energia. No período da tarde, todas as atenções voltadas para o Expo Barigui, onde acontece a Lignum Latinoamérica. O segundo dia da Lignum Latinoamérica foi sucesso de público. Os profissionais de diversas partes do país e do exterior passaram pelos corredores da feira e conheceram as principais novidades tecnológicas da cadeia produtiva da madeira. A relevância dessa feira é enorme porque a gente tem feiras no Brasil que se dedicam um pouco a outras áreas, mas justamente essa área madeireira é a que mais faz falta para a gente. E é muito legal ver que ela voltou a ser em Curitiba, especificamente que é um setor natural para a indústria madeireira no Brasil. É o epicentro brasileiro da área de madeira. É importantíssimo, né? Tem uma feira onde a gente consegue reunir os principais fabricantes e fornecedores do setor madeireiro e florestal num lugar só, né, onde facilita os contatos, facilita a divulgação das tecnologias novas, né, para que as empresas possam buscar o que elas estão procurando com muito mais facilidade e mais agilidade do que ter que sair procurando no mercado. Obrigado. 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 Obrigado.